Senhoras e senhores, buenas noites e vamo começar a ousadia Meu nome é DJ Guga DJ Guga DJ Guga Tá gostosinho, tá uma uva E quem tá tocando é o DJ Guga E quem tá tocando é o DJ Guga Tá gostosinho, tá uma uva Tá gostosinho, tá uma uva E quem tá tocando é o DJ Guga E quem tá tocando é o DJ Guga DJ Guga pediu, você tem que descer DJ Guga pediu, você tem que quicar DJ Guga pediu, tu tem que rebolar DJ Guga pediu, você tem que sentar Vai sentar, 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 sentar Z, 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 Z Ah, 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 ah